E foi apresentado hoje na Câmara dos Deputados um estudo que mostra as diferenças das informações no Brasil sobre a formação dos médicos especialistas. A explicação feita pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, esclareceu parlamentares sobre o Cadastro Nacional de Especialistas, criado por decreto no início de julho. De acordo com o Ministério da Saúde, o cadastro dá mais transparência ao centralizar os dados sobre a formação dos médicos especialistas. Permitindo assim a criação de políticas públicas para a formação de profissionais em áreas de maior carência, além de melhorar a distribuição territorial dos médicos.